Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós trouxemos três ações que eu invisto sem medo. As três eu tenho na carteira. Nós fizemos um quadro, três ações para investir sem medo. E aí, meu menino Key Alto, boa tarde, bom dia para você. Bom dia, tudo bem, pessoal? E você está bem? Eu estou bem. E aí, podia estar igual você, um pouco melhor, morando na praia e tal, mas... Eu estou igual o chefe. Chefe é chefe, né, pai? E aí, vocês pediram uma parte dois. Ações para investir sem medo, parte dois. Turma, vamos lá. O que a gente tem que deixar claro antes da gente falar aqui? Nem sempre é fácil você ir lá e comprar uma ação de uma empresa. Decidir, pô, vou entrar na Bolsa de Valores, vou comprar ação tal. Não é fácil, a gente sabe que tem que começar com tranquilidade, com segurança. E é por isso que a gente sempre fala aqui, e continua acontecendo. Turma, vão nas empresas de um setor perene. Vão nas empresas que a pessoa, mesmo na crise, vai utilizar. São empresas, são setores que já são mais consolidados. São empresas que mostram um histórico maior, que é o caso de um banco bem consolidado, uma elétrica bem consolidada. Então, pessoal, a gente tem que tentar escolher empresas que a gente vê no dia a dia e que você fala, opa, essa empresa, será que ela vai existir daqui 20 anos? Se eu não estiver aqui, 30 anos, né? Enfim, vocês vão estar, tá, criatura maravilhosa. Mas, modo de dizer. Então, sempre, escolha uma empresa lucrativa, que tem um histórico bom, né, que está crescente, que tem um lucro constante. Escolher uma empresa de um setor estratégico, um setor que as pessoas utilizam mais. E escolher também empresas, como eu sempre falo, são bons negócios, mas tem que olhar como é que a empresa está naquele cenário. Ela está inovando? Por que eu estou falando isso? Menino Renan, você lembra da Kodak? Lembro. A empresa que sempre tem que colar no passado, porque não fez a câmera digital. Não inovou. Não. Ou seja, era uma boa empresa, mas não se adaptou ao cenário. Ela estava na top 5 do mundo, em 96, eu acho. É, então. As empresas do mundo se tornou ninguém agora. Estamos falando da Blockbuster também. Sim, o Netflix veio máximo. Você entendeu? Faltou inovar. Sim. Então, tem que ter empresa. Renan, que inove? Empresa que esteja lá no meio, né, está acontecendo. A inteligência artificial está aí. As empresas estão se mexendo. Então, pessoal, tem que ser empresa também que tenha essa prioridade, né, de falar, ó, nós estamos avançando na tecnologia. Isso é muito importante. Ainda mais porque as coisas estão andando muito rápido. Então, turma, não é que as empresas não enfrentam mudanças. Elas enfrentam, tá? Elas têm dificuldades, têm mudanças, têm o período de tecnologia avançando. Sim, mas elas têm que ter aquele, aquela vontade, aquele, digamos assim, a prioridade de investir em inovação, tá? Então, é isso. Porque senão a empresa fica pra trás. E a gente já viu vários casos aí, até no varejo, tem várias empresas, mapping, é... Não perdoa, não perdoa, não tem jeito. Entre outras aí, tá, gente? Agora, se a gente for falar, tem grandes empresas aí que ficaram no meio do caminho. Então, a gente vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a Volkswagen. A Volkswagen, ela é uma empresa que tá sempre ali, é montadora de veículos, mas ela tá sempre ali inovando. Sim ou não, Renan? Toda hora a gente vê peça nova na Volkswagen, inovação, um carro novo, diferente. Ele tá... Ela tá sempre pensando em inovações. Esse é só um exemplo pra vocês entenderem. Uma Volkswagen tá de olho ali, opa, o que que eu posso mexer aqui? O que que eu mudo? Uma Ferrari? Uma... Né? Aí, falando desses grandes, mas colocando também pro mundo, né? Nossa, que é um carro aí, Volkswagen, também tá atento, né? Então, pessoal, é aquela empresa que rapidamente ela se adapta a essas mudanças. Se ela nunca deu prejuízo, maravilha. Tem empresa que nunca deu prejuízo. Que maravilha, a empresa ganha e não tem prejuízo. Então, pessoal, são setores que são mais difíceis da gente se livrar. Vem uma crise. Quem fica sem energia elétrica? Difícil. Ah, vem uma crise. Quem fica sem saneamento, né? É muito mais difícil. Então, pessoal, vejam isso. Por que que eu tô falando aqui, antes de falar as empresas? Pra que você lembre disso. E por quê? Porque tem gente que vai lá na bolsa, infelizmente, e erra a minha criatura. Por que que raio você vai começar na bolsa com uma empresa, que é uma empresa super difícil, que, sabe? Só porque é barata, eu vou investir, é barata. O barato pode sair mais barato ainda. Então, antes de falar a primeira empresa, nós vamos pedir um like. Por quê, meu amor? Se faz sentido pra você estar aqui, se você gosta do nosso canal, você fala, poxa, esse canal faz com que eu mude minha vida, e eu quero muito que mude a sua vida, eu vou pedir pra você dar o seu like, pro YouTube entender que é bacana, e o YouTube passar esse conteúdo que a gente luta tanto pros brasileiros começarem a fazer. Então, eu vou pedir o seu like como forma de agradecimento. E aí, vamos à nossa primeira empresa, que é a WEG. A WEG, ela é uma gigante. Você sabe que a WEG, ela começou só com eletromotores. E aí, Renan, ela foi crescendo, crescendo. Lá em Jaraguá do Sul, a WEG é de Jaraguá do Sul. O pessoal ama a WEG. A WEG fez questão de contratar todas as pessoas, muitas pessoas da cidade. E você sabe que o seu Geraldo, que é um dos fundadores, andava de bicicleta pra entregar os motores nas empresas. Skin The Game. Eles cresceram tanto... Exato. Eles começaram com coisas mais básicas, só que hoje a WEG tem um catálogo de receita. E detalhe, uma boa parte é dolarizada. Ou seja, a WEG ainda ganha com o dólar também. Então, uma baita empresa. É muito respeitada. Tem uma história muito forte, né? Ela começou com eletromotores. Por exemplo, onde que se usa isso? A gente não vê. Ônibus. Ônibus usa, tá gente? Então, a WEG exporta muito, tá? Ela é uma multinacional. Tá crescendo. Na pandemia, quando a gente olhava o quadrinho lá das empresas, tava todo mundo no vermelho. A WEG ficou no verde. A WEG foi a única empresa... Um dia que eu fui lá ver, eu falei, meu Deus, a WEG estava no verdinho lá, se segurando. Então, investe em inteligência artificial. Já falou, investe em novas pesquisas. Tá sempre se preocupando com isso. Então, vende tinta, verniz industrial gigantesca. Cresceu muita. Cresceu muito. Ah, Carol, mas a WEG tá cara. Pessoal, o que é bom, sempre tá caro. A WEG, dificilmente você vai ver ela barata. Ah, tá super barata a WEG, vou comprar. Por quê? Porque a WEG é uma empresa, pra mim, se não há, melhor da Bolsa de Valores. Então, tem muito potencial. Vejo a WEG como uma gigante que pode crescer muito, ainda tem muito espaço. Tenho a WEG na carteira. Acho a empresa excelente. E aí, a gente vai ver algumas informações aqui. Põe pra mim no investidor 10, Renanzinho. Olha lá, o crescimento de receita nos últimos cinco anos aqui, 19,73%. A gente vê 29,29% de crescimento de lucro. A gente vê aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA, menos 0,54. Carol, tá endividada. Significa que a empresa não tem dívida. A gente vê aqui o ROI da empresa, em 33,05, acima de 10% o ROI positivo, pra mim, tá em 33%. Olha o checklist, continua aí. O checklist do investidor, olha lá, nota 9 de 10. A empresa tem mais cinco anos de Bolsa, lucro nos últimos cinco anos, tem um ROI acima de 10, crescimento de receita. Quer dizer, possui liquidez diária acima de 2 milhões, a empresa com uma excelente nota ali no ranking dos investidores buy and hold. E aí, olha isso que eu trouxe aqui, comparação da WEG com o índice Bovespa. Olha lá, a WEG deu uma paulada, né? Tá aqui, 907, aproximadamente, por cento, contra 152, aproximadamente, do índice Bovespa, né? E aí, volta pra cá, pra mim, Carol, mas a WEG não paga dividendos, não tá pagando altos dividendos. É uma empresa de crescimento. E vai crescer, na minha visão? Vai. A WEG é uma só uma promessa? Não. A WEG mostra resultado atrás de resultado, inova, traz segurança, os investidores gostam da WEG, eu, inclusive, gosto. Tem uma WEG na minha carteira. Então, eu, Carol, não tenho medo nenhum, nenhum visto com tranquilidade na WEG. Carol, mas é recomendação de compra? Não, criatura. Por quê? Pode ser, a gente não esperava uma pandemia, por exemplo. Pode ser que aconteça algo, a empresa... A gente nunca sabe. Só Deus é que sabe. Mas, é uma empresa que eu não pretendo vender. E aí, nós vamos pra segunda empresa. É uma empresa que é um estilo de um guarda-chuva. Redonda. Ela tem um guarda-chuva que cuida de outras empresas embaixo. Que é a Itaúsa, meu Deus do céu. A Itaúsa é uma baita holding. Controla a maior parte do Banco Itaú, que é o banco maior que a gente tem na América Latina. Ou seja, e não é só o Banco Itaú. A Itaúsa tem diversas empresas. É o maior banco privado da América Latina. A gente vê lá, sempre fazendo uma revolução tecnológica. O Banco Itaú tá na frente. Ele vai indo, ele vai indo, ele acompanha, ele vê o que tá acontecendo. Fato é, o Itaú tá sempre de olho. Tá fazendo uma revolução. Viu? Os bancos digitais se mexerem, mas ele também não ficou pra trás. Foi lá e se tá se mexendo também. Investe em diversas receitas, faz aquisições. Olha lá, tem a Dexo, a Eja, que é saneamento, a Apagartas, que é a Ostlin, Havaianas, Copa Energia, Duratex. Então, quer dizer, tem receita em vários setores e por isso tem uma margem líquida. O que de dinheiro põe no bolso, a Itaúsa, grande. Por quê? Porque não fatura só de um lugar, fatura de outros. Tá ampliando, tá crescendo e a gente vê aqui, ó, no Investidor 10, olha o preço justo, né? A Itaúsa hoje tá custando aproximadamente, hoje, R$10,04. Nós trouxemos aqui o preço justo, R$15,50, olha lá, tem um potencial de subida ainda. É uma empresa grande, mas tem potencial de rentabilidade de quase 55%. E aí a gente vê algumas informações, olha lá, a margem líquida, como eu falei, acima de 10, 185,92%. A gente vê aqui o ROE acima de 10%, porque de fato ela entrega, né, com o dinheiro que a gente investe. 17,58%. Tem liquidez corrente, que é dinheiro pra honrar com as dívidas de curto prazo de 12 meses. Acima de 1, em 2,71%. E tem uma nota aqui no Buy and Hold, 8 de 10. Eu gosto muito, volta pra cá, eu gosto muito da Itaúsa. Carol, mas a Itaúsa não tá pagando dividendo. Aí tem uma pessoa que falava assim, Renan, tá pingando dividendo. Turma, a Itaúsa é gigante. Setúbal falou, eu vou fazer mais aquisições. Ele falou que pretende chegar em 15 empresas. Você vai duvidar do Setúbal, Renan? Não. Nem eu? Nem eu? Vamos falar, ele é grande. Ele é maior que a gente. Sim ou não? Não dá pra brincar ali, não. Então, assim, ele falou, vou fazer aquisições. Por quê? Porque sim, porque eu quero. Compro empresas. E depois desse futuro aí, o que ele vai fazer com essas empresas? Vai crescendo, crescendo, crescendo. O bolo cresce e fala, opa, agora é a vez de vocês, vou dividindo. Então, na minha visão, a Itaúsa é uma boa empresa. Foi a minha primeira empresa na carteira. Eu não vou vender. Aliás, abaixo de 10 eu compro, porque eu acho uma empresa muito boa e com uma saúde financeira exemplar, uma gestão muito boa e acho que ela vai voltar a entregar dividendos sim, maiores e acho que o pessoal tá muito exigente, viu, Renan? Só que é um milagre, da boa. Não existe isso. Não. Se fosse investimento fácil, todo mundo estaria milionário lá. Não tem como. Tem que trabalhar, ganhar dinheiro, investir em boas empresas. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá bom, turma? Bolsa de Valores é um baita investimento, sim. Dá pra começar, meu amor, com 10, 15, 20 reais. Agora, vá com calma, com segurança. Vá colocando, investindo. Vai fazendo sua aposentadoria aos poucos. A longo prazo, a Bolsa é vencedora. Tá bom? Então, eu sempre tô aqui pra incentivar vocês a investirem em coisas corretas. Não em jogo do tigrinho aí, que é uma porcaria. Já vamos falar aqui, né? É uma porcaria esse jogo do tigrinho, tá acabando com um monte de família. Nós não vamos defender isso aqui. Isso é uma porcaria, tá, gente? Não vai por teu dinheiro lá. Tem um monte de gente que tá se vendendo aí no buraco, sem fundo, porque... Enfim, não vamos incentivar isso no nosso canal. Agora, nós temos um presente aí até o final, hein? Do vídeo. Esse aí é novidade. Fica até o final do vídeo. E aí, nós vamos pra uma próxima empresa, que é a Klabin. Olha a notícia que soltou aí da Klabin. Olha lá. Agora, pouco recente. Klabin investirá 1,6 bilhão em fábrica no Paraná. Bom, Klabin, gente, maior produtora exportadora de papéis no Brasil. E quando a gente fala papel, inclui aí papelão. Você sabia, Renan, que tem um papelão? Que é aquele papelão meio ondulado? Pra fazer... Por exemplo, você vai colocar alguma coisa que é meio ondulada. A Klabin faz isso. Em vez de ela pôr só o papelão reto, ela faz aquele ondulado. De proteção, não é? De proteção. Então, a Klabin é gigante, né? Foca na produção de celulose. É uma empresa que tem ali, ó, embalagem de papelão ondulado. Falei aqui, ó. E sacos industriais, cartões pra embalagem. Comercialização de madeira em toras. Quer dizer, faz muitas funções, sabe? Né? Entrou na bolsa. Tem mais de 130 anos no mercado. Klabin que passa de família, família, geração, geração. E tem aí 19 unidades industriais, sendo que uma é na Argentina. Klabin. Vamos ver aqui no Investidor 10 alguns indicadores. Olha lá. A margem líquida da empresa acima de 10, 11,10%. Ela tem aqui um ROE acima de 10, de 17,29%. Ela tem uma liquidez corrente grande. Tem caixa, olha lá. 2,79%. Crescimento de lucro dela. Cinco anos aqui. 23,41%. Então, volta pra cá. E tem um detalhe. A Klabin, ela tem a receita, boa parte, dolarizada. Então, nesses momentos, e nós não vamos ver, né? O dólar, o pessoal fala, ah, o dólar volta pra 4. Isso daí, pra mim, é irreal. Comédia. Né? Comédia. Esquece. Não vai mais ver o Mickey por um dólar. Você vai ver o dólar a 6. Você não vai ver a 4 nunca. É mais fácil você ver a 6 do que 4. Será? Mas, nós também queremos falar aqui de ações que pagam bons dividendos. Porque dividendos, quanto mais, melhor. Aí você vai fazendo aquela bola de neve. Então, eu vou deixar pra você aqui, criatura maravilhosa, um relatório gratuito. É só clicar no link. Vem aqui, dá o like. Já faz essa daí. Dá o like e já vem no relatório que tá no link. Qual é esse relatório? As melhores empresas pagadoras de dividendos. Vai lá. Tem empresa boa que paga bons dividendos, que é promissora pra esse ano. Então, é só clicar nesse link, o roteiro. O relatório é gratuito. Tá bom, criatura? E qual ação você... Vamos perguntar, Renan? Qual ação você investe sem medo? Que vai pra sua aposentadoria. É pra comentar, gente. É pra comentar. Renan, eu vou abrir sua carteira. Qualquer hora eu vou abrir sua carteira aqui. Minha carteira é uma janela aberta. É uma janela aberta. Só tem dívida lá. Qual é a ação que você investe sem medo? Você fala, pô, essa aqui vai dormir comigo. Vai dormir, é tranquilo. É meu bebezinho. Comenta aqui embaixo comigo. Compartilha aqui. Certo, meu amor? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.